1, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3 e 1 2, 3 Vamos! 1, 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3 Frente, trás Frente, trás, trás 1,2,3. 1,2,3. Atenção! Abre escura! 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. Atenção! 1,2,3! Ok! Vamos precisar de um detalhe, o super importante é que a sacada É feita a coxa com ruxa de fundo, nada de joelho, porque você não vai machucar a dama, tá? Então, está aqui, é só deixar com a perna, passei, um, dois, agora, vou passar, ó, três. Entro com o meu peso e saco, galera, e vou bater a base, e vou bater a base já direto, ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e base, um, dois, três. A coisa é sacada, base, a sacada é o três, ó, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, base, um, dois, três, um, dois, três. Vamos tentar a nossa base? Vamos lá, junto. Vamos lá. Vamos lá, junto, 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 vamos lá, Pela frente Pela frente 2 Agora vem o momento importante A nossa mão vai tá aqui Vai pra escápula da dama Eu vou fazer ela fazer essa abertura Ela vai fazer isso Olha o espaço aqui A gente vai invadir a perna pra bater essa cara 7 Abre Vai devagar Encostou os contatos Agora quando o cavaleiro passa o peso A dama faz o movimento sacada É só isso aqui 3, não pisa 3, voar O próximo passo para a dama pisar É o 1, que é a base 7, 8, 1, 2, 3, 4 É só isso 4 vezes Ok? Esse movimento vai mais pelo chão Passar assim 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai conduzir Caminhou 1, 7, 8 1, cruzou 2, conduz a dama pra abertura e faz a sacada Uno pra abertura e faz a dama 1, 2, 3 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8 3, 2, 2, 2, 3 5, 6, 8, 6,7, 8 1, 2, 3 Ok, então, parou! Olha, sem mim, eu aqui, ó quase, e 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pessoal, tem que ficar tudo conectado Se eu ando com a minha perna direito não ia dar uma dor ainda ou ela já fez, eu fiz um ela fez um, dois assim ó 1, 2, cruzou? Errado Não pode, cada coisa do seu dinheiro, 1 2, 2 cruzam na mesma hora 3 é a condução do cavalheiro e essa parte, 7, 8, 1, 3 e 1 é a básica 3, 1, 2, 3 Então é isso ó 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora que Um, dois, a cara vai